oi pessoal tudo bem com você gente graças a deus né vamos fazer mais um vídeo aqui hoje atendendo pedidos mais um inscrito tá bom nós vamos tá fazendo um porta pano de prato porta pano de prato né porque eu fiz um gente fiz um argolinha do cano de 150 desse cano aqui ó só que aí você põe o pano só vai fininha né eu cortei uma argolinha fininha fiz tem um vídeo aí mostrando que você está aprendendo o pano de prato mas ela me pediu para mim fazer tá fazendo ele vai reto para pôr o pano de prato aberto tipo roupa não é como a gente põe roupa no varal entendeu então tô atendendo esse pedido aí tá bom lá vai aí ó é mas antes eu pedi para vocês que se inscreva no canal deixe seu like compartilha o vídeo e acione o sininho tá bom então vamos lá não tá precisando aqui ó vou tá mostrando vocês aqui ó o cano de 20 tudo aqui é de 20 ó 48 centímetros esse que eu tô fazendo é 48 vou fazer maior ou menor 48 centímetros uma peça de 48 centímetros de 20 duas peças de 10 centímetros dois capi né duas pecinhas de 7,5 e 4 joelhos só isso mais nada eu nem colo não gente quando é assim eu não colo não só colo quando vai alto tá então agora a gente vai tá montando ele pra vocês verem né aqui ó vamos começar aqui pelo joelho ó você vai pôr um de um lado vai pôr um de um lado vai pôr o outro de outro lado vai pôr ele aqui ó vai ver se está certo vocês aí galinha essa aqui na mesa ó ó tá vendo a diferença Galinha assim né certinho pois aqui viu que tá certo né beleza e vai pegar dois caninhos desse pouquinho ó ó ou aqui Encaixar bem Cadê minha marreta Essa marretinha aqui é boa demais Pode pôr até em cima dessa tábua aqui mesmo Tem um peso aqui Encaixou direitinho Vai pegar o outro Vai encaixar aqui também Se vocês não tem essa marreta Entra no vídeo aí que eu ensino a fazer Marreta de borracha E não quebrar seu cano Encaixou Agora nós vamos pegar aí Mais o joelho Vai encaixar aqui Eu tô aproveitando esse aqui também Vocês vão fazer virar Vou virar ele aqui Aqui E aqui Tá vendo? Tá ficando já Né? E agora vocês vêm com Com essas peças aqui Pode até Vamos fazer o seguinte Essas peças vocês tem que furar ela Em dois lugares Pra você estar Pregando no parede lá Né? Parafusando, né? Vou aproveitar e já vou cortar aqui Esse cano tá meio grande Cortei, né? Rapidinho Por causa desse tamanho Vamos furar ele Gente, que de uma vez Vamos precisar, né? De furar Vamos furar Um que eu ganho Tá furado Esse buraco Ó Já furei aqui E vou furar mais um aqui, ó Mesmo rumo, viu? Ó Furei mais um aqui, ó Furei mais um aqui Ó Ó Furei mais um aqui Tá meio peso aqui Que mexe e vira E dá um Uns pó de pano Gente, que dá assim Depois a gente vai arrochar, né? Ó Aqui, gente Olha isso aqui, ó Não se pôr cola não Eu não põe não, tá? Se vocês quiserem pôr Pode pôr, hein? Um aqui E o outro aqui E o outro aqui Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, até é bom, gente Você até pode sentar piso Isso aí Vamos ter que furar de aqui, ó É isso aí, gente Que ela tá prontinha Tá vendo? Aqui agora vocês podem tá pintando ele Pintando de branco Ou de... Dá a cor que vocês quiserem, hein, gente Aí, ó Branquinho fica bonito, né? Eu vou tá colocando ele aqui no lugar Aqui pra nós tá pôr no panelo Pra vocês terem ali, tá bom? Aí, gente Eu vou colocar aqui Eu já preguei ele aqui Só em cima aqui Só pra vocês verem, ó Porque ele vai ficar aqui, né, gente? Aí, ó Vocês colocam aqui, ó Tá vendo? E é bom que ele fica sequinho, né? Não fica igual o outro presente Fica mais junto Mas é bom também É bom demais Né? Mas se você quiser pôr um pano mais Molhado aqui A ver os lábios Tá vendo aí que ficou bom? Então é isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui Né? Agradeço por ter assistido esse vídeo Né? Fiz esse vídeo a pedido Dos meus inscritos aí Né? Então Nós vamos ficando por aqui E mais uma vez Deixe seu like aí Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E vai lá e mete o dedo lá no sininho Pra você estar recebendo as notificações Tá bom, gente? Então é isso aí, ó Fiquem com Deus Tchau, gente